Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo eu me chamo Fabrício e eu estou novamente aqui no primeiro vídeo eu mostrei aquele prédio lá lá é a tribuna social agora vou mostrar essa parte aqui que é uma parte inferior eu não conhecia mais esse lugar E aí 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 Amém. 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 Galera, como eu falei no outro vídeo, tem uma pessoa aqui próximo ao local, uma pessoa que trabalha há muitos anos nesse local, ele me relatou que eu vim aqui perguntar se eu tinha gravado, se tinha algum problema. E ele perguntou se eu teria coragem de gravar. E eu falei com ele, por que não? Aí ele me falou assim, por que tem local lá? É mal assombrado, que houve um velório ali dentro e que no dia do velório as pessoas saíram correndo porque portas e janelas começaram a abrir e bater. As pessoas se assustaram e saíram correndo. Ele falou comigo que não foi o vento, por que não estava ventando no local. Algum dia talvez como hoje. Acho que esse vento aqui não tem força para empurrar uma porta. Mas aconteceu e a pessoa levou alguns minutos longe, deixou até o corpo do outro no local e saiu correndo. Mas levou alguns minutos e já voltaram. Eu estou aqui K2 aqui, até para ver nesse segundo prédio. Não passei o K2 no primeiro não. Porque eu faço exploração humana e lendas humanas. Eu procuro saber da história do local. Se tiver alguma coisa sobrenatural, eu faço exploração também. Aproveito e faço um vídeo também de coisas sobrenatural também. Porque nós sabemos que coisas sobrenatural existem. Eu respeito quem não acredita, mas a gente não pode evitar falar que tem pessoas que acreditam muito nisso. E eu também acredito. Por isso que eu faço esse tipo de vídeo. Então eu vou um dia voltar aqui para poder fazer, porque o vídeo já está longo demais, fazer um vídeo específico só disso. Vou até colocar dois na mão, vocês podem ver. Mas eu não vou fazer esse tipo de conteúdo agora não. Fica somente com uma história local, uma espécie de exploração. Quando eu voltar com um vídeo sobre a lenda desse local, eu volto com um vídeo específico disso. Fica somente com uma espécie de exploração. Essa parte de fora do prédio, do prédio 1, onde é a tribuna social, é a lateral dele. Ele é muito alto e ele é grande. E ele tem essa parte aqui, que é muito bonita. Olha os detalhes lá em cima. Como é um detalhe bonito, chique. E tem esse túnel. Aqui lá na frente, na entrada, na entrada do prédio, que vem da rua para dentro, tem aquela passarela lá. que tem um túnel que passa por baixo dele. E eu acredito que, eu acho que as pessoas ficavam olhando aqui e ver a apresentação dos cavalos. Os cavalos passavam por aqui, eles saíam lá do outro lado. As pessoas olhavam o jovem e o cavalo. Porque tem a passagem entre aqui no fundo, onde eles pegavam os cavalos. Para cá. Acredito que era isso. Acho que era uma forma de apresentar os animais e os jockers. Ok, galera. Esse é o vídeo 2. Vamos sair o outro vídeo sobre esse local. Mas, contar mais sobre a história sobrenatural que me relataram. Eu vou comentar que já tem vídeo novo. Ok? Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Comente. Compartilhe. Fique na paz. Fui.